Oi gente, aqui é a Tamires e hoje eu vim abrir com vocês o meu perfume do Ilia Laços, que é um perfume clássico da Natura, super querido, super comentado. Eu tava com muita expectativa pro ciclo dele abrir, então eu comprei o meu Ilia Laços, tomei banho e passei o meu hidratante do Ilia Laços, que a Natura vai trazer também. Inclusive, gente, me sigam aqui no Insta, no YouTube e nas outras redes sociais também, arroba Tamires Camargo Underline Oficial, pra vocês saberem na hora que a Natura liberar esses produtos pra venda lá no meu espaço digital da Natura, e vocês sabem que eu sempre disponibilizo o cupom de 15% de desconto. O hidratante dele é assim, é uma delícia, ai gente, é maravilhoso, é o mesmo cheiro do perfume, é um hidratante que não está boa, que espalha fácil na pele, que hidrata, sabe, que te deixa super perfumada. Eu passei ele ontem pra testar e depois lavei o braço assim e ficou aquela base, sabe, o fundo do hidratante ficou perfumando ainda na minha pele, e vamos lá, vim abrir com vocês o perfume do Ilia Laços, que é um perfume super querido. Aqui a classificação dele é um floral intenso com três bolinhas. Comenta aqui se você já conhece o Ilia Laços, ou se você também está na curiosidade de tanto que as pessoas comentam, né, e elogiam esse perfume. Eu não tinha conhecido ele quando ele foi lançado, conheci ele no evento da Natura, no evento destaque, só estava esperando ele liberar pra venda pra eu comprar, então ele vem assim na caixa, a caixa é dourada com um tom meio avermelhado, inclusive vim aqui no look já, pra combinar com o Ilia Laços. Ó, vem com cartucho, a Natura arrasa, coloca o cartucho no perfume pra proteger. Olha que lindo, Ilia Laços. O frasco dele é bem parecido com a caixa, tem a tampa meio caramelo, meio dourado, e aqui tem um degradê meio rosado, alaranjado. Vamos lá aplicar comigo. Tá frio hoje, né, mas a gente desvia aqui da roupa. Hum, que delícia, gente. Ele tem um cheiro floral, bem floral, assim, floral mais adulto. Ele tem uma fragrância um pouco achicletada também. Na saída, a primeira vez que eu experimentei, eu achei que ele tem uma lembrança com o Na Blush, mas depois eles mudam. Inclusive, vou testar pra trazer uma resenha completinha pra vocês lá no meu canal no YouTube. É bem gostoso, é um floral alegre, feminino, sabe, pra cima, assim, e é bem intenso. É uma fragrância que fixa por bastante tempo, tá? Vou usando, vou contando tudo pra vocês aí ao longo do tempo. Então, não deixa de me seguir pra você saber a hora que ele entrar no espaço digital e você também adquirir o seu Ilia Laços. Tchau, tchau!